Magrão, um grande jogo, empatando um a um com a primavera, que legal, né? Jogaço, né, Elencar? O time deles muito bem posicionado. Teve a maior posse de bola, né? Agrediu muito mais o nosso time. O nosso time deu uma pesada no seu tempo, desorganizou, né? Consequentemente, a gente ia sofrer mais, né? Tanto que o time deles lutou, que acabou chegando no empate, né? Pelas circunstâncias da partida, devido a um jogo muito abaixo da nossa equipa, né? É, com um placar, digamos assim, merecido, né? Saímos na frente, mas durante a partida ficou difícil o jogo, né? E parabéns às duas equipes pela partida de hoje. Cadê os aspectos? Mas você ali atrás não perdeu nenhuma bola. Já é um treinamento pro Amador, né? É, a gente procura se posicionar bem, né, né, cara? Tem uma leitura boa do jogo e procura não correr errado, né? Na linguagem do futebol que a gente fala. E, claro, consequentemente, se preparando pro Amador, que é um hit bem mais forte, né? Jason, um grande jogo empatando com a equipe da Madrid, tem um a um, que é jogar-se hoje. Pois é, pois é. O time do Primavera aí tá, a cada jogo, mais entrosado. Batalhando aí, de igual pra igual, contra as equipes. Teoricamente, considerada mais forte, né? Mas o que resolve é dentro do campo. A equipe fez um bom jogo. Não convinha, mas a gente pegou a equipe qualificada e... O importante é que o empate foi de bom tamanho, equilibrado o jogo e as duas equipes mereceram esse empate. Ele não teve um merecedor da vitória. Foi isso aí. Agora fazer clasinha com o grupo, você preparar. Se você hoje for jogar, imagina o próximo, né, Jason? Pois é, agora cada jogo tem que entrar pra valer, somar mais pontos pra tentar a classificação, né? A gente tá aí brigando entre os quatro e vamos lá, vamos pra frente que o time tá com vontade, o pessoal tá batalhando e vamos lá. É isso aí.